E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase entre as nobres com os robalões. Vamos lá! Precisa de carona? Não tem nada aqui, não adianta. A lua cheia. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.